Salve, salve, amigos da Astronomy em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver aí o que pode ser uma das grandes descobertas da astronomia. Talvez os astrônomos tenham descoberto o primeiro planeta orbitando três estrelas, orbitando um sistema triplo de estrelas, algo assim realmente impressionante, um trabalho sensacional feito pelas antenas do ALMA, do ESO, lá no Chile, que teve a capacidade de observar esse disco aí, observar o que pode ser um planeta se formando num sistema triplo de estrelas. Vamos entender essa história toda, manda a vinheta! Muito bem, pessoal! Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, passe lá na spacetodaystore.com, tem muita coisa nova lá para vocês, então corre sempre lá e fique atualizado. Não se esqueça também do Ciência Sem Fim, a agenda já saiu, Reinaldo José Lopes, na quarta-feira, e teremos o Vinícius Azevedo. Para quem não sabe que é o Vinícius Azevedo, ele é um empreendedor aí, ele é um dono aí de uma empresa de satélite no Brasil, algo assim realmente sensacional. Então, corra aí, se inscreva no canal, que essa semana vão ser papos aí, mais uma vez, incríveis para todos vocês. A agenda já está publicada em todos os locais. Não se esqueça também do nosso canal 24 Horas de Astronomia na Veia para todos vocês. Dado todos esses recados, vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante, relevante, que acontece no nosso universo. Antes da gente falar da descoberta em si, a gente precisa fazer um preâmbulo, digamos assim. As estrelas, quando elas nascem, elas não nascem isoladas. Normalmente elas nascem em aglomerados estelares, onde você tem ali centenas, talvez milhares de estrelas. Elas nascem normalmente no que a gente chama de aglomerado estelar aberto. E esses aglomerados estelares abertos é onde, então, por exemplo, nasceu o nosso Sol, que teve ali irmãzinhas que nasceram junto com eles, irmãs gêmeas, que a gente chama. Até uma coisa aí que é complicada de você descobrir quais foram as estrelas que nasceram junto com o Sol. Existe todo um trabalho para isso. É uma área aí bem interessante. Quando o tempo vai passando, algumas dessas estrelas acabam migrando, se afastando e tudo mais, devido a interações gravitacionais, e determinados sistemas ficam com uma estrela, como é o nosso caso aqui, o sistema solar só tem o Sol de estrela. Tem sistemas que ficam com duas estrelas, sistemas binários, que a gente chama. Tem sistemas que ficam com três estrelas, sistemas triplos, ternários. Tem sistemas que ficam com mais estrelas. Isso depende do que acontece na hora ali que vão migrando todas essas estrelas para longe. Então, basicamente, é isso que acontece ali no processo de formação de estrela. E, quando você tem uma estrela, você pode ter planetas ao redor da estrela. O que acontece, então, é o seguinte. Aqui no caso do sistema solar, a gente teve o Sol. Ao redor do Sol formaram, então, oito planetas, mais um monte de asteroides, cometa, planeta anão, e toda essa grande variedade de objetos que a gente tem. Você tem sistemas duplos que já foram observadas planetas formados nesses sistemas duplos. E isso não só foi observado, como foi imaginado. Quem é que não lembra aí da clássica cena lá de Tatooine, com os dois sóis no horizonte? Então, para você ter uma ideia, como que alguns filmes são realmente proféticos, porque esse filme apareceu antes até de a gente ter descoberto qualquer exoplaneta, e ele já colocava um planeta orbitando sistemas binários. Esses sistemas binários, os astrônomos já encontraram alguns exemplos. Não é algo tão fácil, não é algo tão simples, não é algo tão comum também, porque toda a dinâmica ali, toda a força gravitacional nesses sistemas é algo muito complexo para que você tenha um planeta que sobreviva a todo esse processo. Agora, em sistema triplo, aí é mais raro ainda. Nós temos um ou outro caso ali que ainda precisa de confirmação, ou seja, nós não temos ainda como fechar, bater o martelo, no caso da descoberta de um exoplaneta orbitando um sistema triplo de estrelas. E é isso que faz com que esse trabalho todo seja realmente, assim, espetacular. Os astrônomos resolveram observar um sistema triplo de estrelas chamado GW Orionis. Fica localizado a 1.300 anos-luz de distância da Terra, e ele é composto de três estrelas. Duas estrelas, as duas estrelas mais internas, que eles chamam de A e B, uma estrela orbita a outra, e há uma distância de uma unidade astronômica entre elas. E você tem uma terceira estrela, a GW Orionis, que é mais externa e orbita essas outras duas centrais. Então, essa é a configuração desse sistema triplo de estrelas. Quando os astrônomos estavam ali observando com o ALMA, para quem não lembra do ALMA, o ALMA é aquele conjunto de antenas que fica ali no deserto Atacama, no Chile, pertence ao ESO, e tem a capacidade maravilhosa de observar discos de planetas se formando ao redor das estrelas. Quando os pesquisadores observaram com o ALMA o sistema GW Orionis, eles viram ali que você tinha anéis concêntricos ali, anéis de poeira se formando ao redor desse sistema triplo. Isso aí já chamou muito a atenção dos astrônomos. Os anéis, você tem três. Um que é mais interno, localizado a 46 unidades astronômicas, do sisteminha de três estrelas. Lembrando que o sistema de três estrelas está lá no meio. E você tem os anéis ao redor desse sistema. Então, o planeta estaria orbitando todas as três estrelas. Olha que coisa complicada, né? Então, você tem um anel a 46 unidades astronômicas, um outro anel a 185 unidades astronômicas, e um terceiro anel a 340 unidades astronômicas. O que chamou realmente a atenção dos astrônomos foi quando eles viram que esses anéis estavam desalinhados. Isso mesmo. Não estava um anel bonitinho, um alinhadinho com o outro, todos no mesmo plano. Existia ali um desalinhamento dos anéis e das estrelas. E isso foi muito interessante. Além disso, esse terceiro anel, localizado a 340 unidades astronômicas, ele já é o maior anel de poeira observado ao redor de uma estrela na história pelos astrônomos. O que é muito interessante. Não é a primeira vez que os astrônomos observaram esse sistema. Esse desalinhamento, eles já tinham observado lá em 2017, usando o próprio ALMA. Agora, eles refizeram as observações e com mais dados, com mais observações, eles estão tentando, então, explicar o que causou esse desalinhamento. Essa que é a grande questão nesse estudo, é explicar o que teria causado o desalinhamento dos anéis com relação às estrelas. Existem duas explicações básicas. Duas equipes de astrônomos deram duas explicações, só que uma delas não se sustenta. Uma delas é que esse desalinhamento teria surgido pela própria força gravitacional das estrelas. Então, as estrelas ali, como tem toda uma complexidade ali na órbita entre elas, teria causado esse desalinhamento dos anéis de poeira, e seria isso. O problema dessa hipótese é que a quantidade de massa de poeira que você ia precisar para criar tudo isso, para acontecer todo esse esquema que foi imaginado, que foi simulado até pelos astrônomos, seria uma grande quantidade de poeira, uma quantidade que não teria nem como medir direito de tanta poeira que teria que ser, e se não fosse isso, esses anéis iriam se quebrar e tudo mais. Então, essa hipótese ficou meio de lado. Aí veio um outro grupo de astrônomos e mostrou o seguinte, que esse desalinhamento seria causado pela presença de um planeta gigante. Então, você teria ali um planeta gigante começando a se formar, um planeta gigante que estaria cavando, que a gente diz, limpando o disco de poeira, e, devido a toda a complexidade gravitacional, ele orbita de forma desalinhada. Então, ele vai orbitando as estrelas de forma desalinhada, seguindo ali toda aquela complexidade da órbita das três estrelas, que já não é algo tão simples assim de você tentar explicar. Então, você teria ali um planeta se formando. O planeta estaria cavando a poeira ali, cavando a poeira no disco do anel mais interno e externo. Então, esse é o grande tchan dessa pesquisa. Ele estaria cavando ali e quebrando o anel interno e o anel externo. Os pesquisadores calcularam aí a massa de poeira do anel interno e ele teria uma massa de poeira suficiente para gerar algo equivalente a 30 terras. Então, você teria 30 terras, o equivalente a 30 terras em massa no anel mais interno da GW Oriones. E isso seria, sim, possível de você formar um planeta por ali. Então, isso é muito legal o que os pesquisadores conseguiram mostrar. Se tudo isso se confirmar, vai ser algo realmente espetacular. Esse sistema aí é um verdadeiro tesouro para a astronomia, porque, como eu falei, vai ser a primeira vez que nós iremos detectar um planeta orbitando um sistema triplo de estrelas. Isso seria realmente fantástico. Vários sistemas triplos já foram investigados. Tem um que tem ali fortes evidências que você tem um planeta, mas depois tem outros indícios que não tem planeta nenhum e tal. Então, ainda não foi descoberto. Seria o primeiro... Imagina você descobrir o primeiro exoplaneta orbitando um sistema triplo de estrelas. E, além disso, esse aí já é um sistema que você tem o disco circunestelar em três estrelas. Isso aí já é algo inédito nesse estudo. E é muito interessante você ver a complexidade. Então, ali no meinho, você tem três estrelas, duas uma orbitando a outra e uma orbitando as outras duas e formando esses gigantescos anéis. Para vocês terem uma ideia, o Netuno está a 30 unidades astronômicas de distância do Sol. O anel mais interno desse sistema está a 46 unidades astronômicas. Ou seja, seria algo muito distante. Seria o primeiro planeta orbitando três estrelas e um dos planetas mais distantes de estrelas já detectados. Então, tem muita coisa aí. Fora que, fora que, seria um sistema que nem o Star Wars imaginou. Nem mesmo o pessoal que fez o Star Wars imaginou um planeta que você tem três sóis ali no horizonte. E, nesse caso, aconteceria isso, o que seria realmente espetacular. Temos que esperar aí as confirmações de tudo isso. Os pesquisadores vão continuar estudando, vão continuar analisando todos os dados, continuar fazendo as simulações que são necessárias para que a gente possa entender. Como eu falei, isso aí tudo é muito importante para que a gente possa entender a formação de sistemas triplos de estrelas, a formação de discos protoplanetários, a formação de planetas. Ou seja, tem muita coisa nesse belíssimo estudo feito sempre por ele. Como eu falo, para mim, eu falo isso aqui há anos aqui no canal, o ALMA é uma das, se não a mais sofisticada, a mais interessante ferramenta. O ALMA ajudou a fazer foto do buraco negro. O ALMA é que mostrou para a gente, basicamente, como um sistema planetário é formado. A gente saiu daqueles desenhos que a gente tinha, agora nós temos imagens desses discos maravilhosos ao redor das estrelas. Então, realmente algo aí sensacional. Vamos aguardar e vamos seguir. O dia que eles comprovarem a presença do planeta ao redor do GW Orionis, nós estaremos aqui. Mas tudo indica que sim, que você tem um planeta se formando ao redor da GW Orionis. Além de ser um exoplaneta, que você estaria descobrindo um exoplaneta ao redor de um sistema triplo, você está descobrindo um planeta se formando ao redor de um sistema triplo. Então, realmente aí, muito legal tudo isso. Esse, então, era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like. Isso ajuda para caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Estamos juntos, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto